Fala galera do YouTube, tudo beleza com vocês? Aqui é o JP falando do canal Predadores Gamers, galera Trazendo aqui mais um vídeo da série de Dragomania A Lenda, pessoal Então, já deixa o seu like no vídeo, compartilhe nas redes sociais e chama os amigos Se inscreva no canal e ativa o sininho, pois toda semana temos vídeos novos pra vocês Agora sem mais delongas, bora pra intro! Então de volta, pessoal, trazendo aqui mais um lendário, né? Esse demorou, o mês já tá quase no final Mas eu resolvi trazer aqui pra vocês Deixa eu logo recolher aqui as moedas E explicar com quais dragões eu consegui fazer Embora não... Para quem for fazer ou para quem fez, né? Para quem for fazer, só vai ter alguns dias Esse é o mês do dragão laser, né? E ele pede pra fazer com qualquer dragão cujo possui os elementos Água, vento, fogo e... Oh! Água, vento, metal e fogo Ele há duas combinações possíveis Eu fui tentando as duas Deixa eu mostrar aqui pra vocês Tá aqui o dragão do mês Posicionar Acho que vou colocar aqui E aqui estamos... Está ele Lembrando que... Não é fácil de vir Alguns vem fácil Outros demoram muito Como esse Então... Vai depender da sorte de cada um, né? Deixa eu colocar ele aqui logo no nível 10 Pronto Eu acho bem bonito esse dragão Bem legal Agora vamos às combinações que eu usei para fazê-lo Se bem que a toca de procriação está ocupada aqui com um dragão que eu irei fazer Mas... É... Pelas combinações básicas Eu usei... Um dragão com um elemento e outro com três elementos Um deles foi esse aqui, ó Que foi o dragão cacetete pra quem pegou no evento, né? Ele é fogo, vento e metal junto com o dragão de água Que todos sabem qual é, né? Aliás, eu acho que o meu deve estar na exploração Se não me engano Deixa eu ver Não? Será que não? Cadê o dragão de água? Tá na... Tá na toca Tá aqui na toca de procriação Pronto Eu tô meio perdido, né? É... O dragão de água Com o dragão cacetete Foi uma combinação que eu fui tentando E outra combinação que eu tentei Foi o dragão de fogo Que é o primeiro dragão do jogo, né? O dragão inicial, praticamente É... Com o dragão real Pra quem não tem o... Aquele dragão lá O dragão real seria uma boa opção Que é esse aqui Junto com o dragão de fogo Que é aquele dragãozinho inicial, né? O primeiro dragão do jogo Você vai começando as suas primeiras procriações com ele Eu consegui com o dragão de fogo e o dragão real Então eu dei mais sorte com essa combinação Mas eu fui tentando as duas Quando uma não dava certo Eu mudava pra outra E assim sucessivamente Bom, pessoal Esse foi o dragão do mês, né? O dragão laser Espero que tenham gostado Não esqueçam de deixar o seu like Compartilhar o vídeo aí nas redes sociais Que isso ajuda bastante E se não é inscrito Se inscreve aí Então, pessoal meu Muito obrigado a todos Tchau, tchau E até a próxima Fui